E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? É sabadão. Virou padrão, né? Eu abri a janela e falei que dia nublado. Mas tá muito nublado. Olha lá as nuvens de chuva. Opa. E esse alarme aleatório, às 10h50? Meu grande objetivo hoje era acordar meio-dia. Grande objetivo da pessoa é acordar meio-dia. Eu não sei porquê, pra mim sábado é dia de acordar meio-dia. Domingo também é bom, né? Meio-dia, uma hora da tarde. Mas hoje não podemos. Temos coisas a fazer. Hoje a função da manhã é com a senhorita que tá aqui do lado. Também vai bater roteiro de peça hoje. Azul tem show hoje à noite também. A gente tem um dia com algumas bastantes coisas pra vocês assistirem aqui no reality. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Não vou falar o que vai ter. Vocês só vão acompanhando. Não vou falar pra você ansioso que quer saber. Você não tem que saber nada. Você só vai ter que assistir e deixar o like aí. Isso, fica aí. É isso. O que você tá vendo aí? André Marques? Olha o que ele fez. O que ele fez? Mijou. Na hora que eu fui trocar a fralda. Ah! Isso foi uma baita mijada. Isso foi uma baita mijada. Baita mijada. Olha o que eu coloquei que fazia tempo que eu não usava. Ah, esse relógio foi o que eu dei. Sim, foi o que eu usava. Fazia tempo eu não colocava que eu tinha medo de machucar o Gael. Mas agora ele já tá grande. Já tá grande. É só ele que tá usando o relógio. É. Bom dia, senhorita. Bom dia, senhorito. O que você tem agora de manhã? Vou fazer o meu molde do meu aparelho dentário. Ju vai voltar a usar aparelho. Mas não é aparelho fixo. Ela vai voltar pro ensino médio. Mas você nem vai perceber a diferença. Porque é uma placa que nem aquelas placas de fazer clareamento dental. Ah, é aparelho transparente. É. Ela vai fazer o molde hoje? É. Entendi. Embaixo só. Entendi. É só uma plaquinha. Não sei nem conseguir ver se eu vou voltar ou não. E como esse molde que ela vai fazer é no shopping, eu falei, por que eu vou ficar fazendo esperando ela fazer o molde? Eu vou ficar assistindo. Eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer. Eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer. Eu vi que tem uma clínica de massagem dentro do shopping. Eu vou ficar fazendo um chiatsuzinho. Aí eu deixo a câmera com a azul. Vocês estavam com saudade dela com mandar o vlog? Na hora que ela for fazer a placa, eu vou fazer a massagenzinha. deixar a câmera com ela. Pra ver o que acontece nessa placa. E é isso. Partiu o shopping. Eu vou me trocar e é nóis. Chegamos no shopping. 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 Olha quem apareceu aqui comandando de novo o vlog do Chris. É o da Samara. Vou ter que colocar o aparelho de novo, mas é só embaixo mesmo que meus dentes deram uma entorcadinha. Em cima tem lente de contato nos dentes, então não tem necessidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui que demais esse aparelho. Mostra todos os meus dentes. Como é que ela vai... Enquanto ela estiver fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Vai escaneando assim, vai... Na verdade, esse aqui vai fazer o quê? Digitalizando. 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 Aqui, ó. Você toca e dá pra ver certinho a minha mordida, meus dentes. Olhando assim, tá certinho, né? Tipo, o desenho. Só que esses dentes aqui de baixo, eles estão tortinhos. Dá pra colocar só embaixo? Ó. Olhando assim, ó. Parece que tá até retinho, né? Daí se olha assim de cima, você consegue perceber que tem um... Ó, uns tortinhos aqui. Aqui também. Pronto. Terminou. É... Tô até maquiada agora. Eu parei rapidinho no banheiro pra poder fazer uma maquiagem, que eu tava à cara da derrota. Só acordei, lavei o rosto e vim pra cá. E agora eu tô indo encontrar com o senhor moço, né? Ixi, o Gal tá bravo. O Gal não quer ficar no carrinho, ele quer ficar no colo. Tô indo encontrar agora ali com o Chris. E agora a câmera é sua. Toma. Tá entregue? Toma aqui, teu filho tá gritando aqui no shopping. Tá puto? Tá. Tô relaxado. E eu estressada. Caramba. Vamos comer pra desestressar? Vamo. Tá chorão? Hum. Sô. Cain de sono. Camarãozinho no molho de? Manteiga. Manteiga. Alho. Alho. E limão. E eu vou comer o seguinte. Macarrão ao sugo, com bastante queijo ralado que eu gosto. E um filé parmegiana, só que ontem eu comi com meu pai parmegiana de filé mignon, hoje é um de frango. Mais lightzinho. Vai pedir mais alguma coisa? Essa mesa. Isso. Alimentados. Vamo, meu filho. Fala, gatos. Vai. Passa, passa, passa. Passa, passa. O que que você tá xeretando aí? Aqui, ó. Gossip do dia postou. Nós dois. E os perfis de fofó. Aí, ó aqui. A tua barriga. Aí eu coloquei assim, ó. Como sempre, a Gossip do dia explana nossa gravidez em primeira mão. Mas dessa vez, quem tá carregando o nosso filho é o Christian. A gente vai no shopping, aí a galera tira a foto da gente e manda pros perfis de fofó. Olha lá. Aí posta o pior ângulo. Aí, barrigudaço. É que a Azul tava me mostrando alguma coisa no celular, aí eu tava em posição de relaxamento. Posição de relaxamento, ó lá. Ó lá, vou fazer a posição de relaxamento. Nossa. Aqui normal, andando. Aí alguém vai me mostrar alguma coisa no celular. Aí eu entro na posição de relaxamento, ó. Recebi o celular e... Posição de relaxamento. Todo mundo tem. Quantos meses? Eu fico oito meses com a posição de relaxamento. Você vai ter sua posição de relaxamento também. Gente, não dá pra sair de casa que tiram foto nossa. Preciso sair de boné. E aí, vamo passar o textinho da peça? Vamos dar um exemplo sem querer te mostrar uma coisa. O quê? É... Ontem a gente fez um... Eu fiz um jantarzinho pra você, né? Fez um jantar delicioso. E aí, sabe o que eu me lembrei? É. No jantar tinha limão siciliano, né? Eu lembrei... Putz, eu queria muito fazer uma coisa com o Gael quando ele começasse a introdução alimentar. Ah, vai dar limão pra ele! Eu quero aquele tipo de limão pra primeira vez, né? A gente vai registrar esse momento. Ele nunca sentiu o gosto cítrico na boca, né? É bom que... É bom que o limão siciliano, ele é menos ácido do que o normal, né? Ah, então... Vai dar limão? Vai dar limão pra ele? Bom, pode dar limão pra você? O Gael deve estar pensando... Gente, eu não quero limão, não quero nada. Eu só quero leite e dormir. O que vocês estão me enchendo o saco aqui com essa câmera? Faz teu vlog. Vai, segura. Isso. Foi um bom vlog, foi um bom vlog. Sabe as palavras, sabe as palavras. E você, Vitão, quer vlogar? Quer fazer um vlog? Vai. Fala lá pra mamãe. Mamãe não vai nem colocar um risotinho nesse limão. Colocar uma manteiguinha, um alho. Fala lá pra mamãe o que você acha que ela é. Fala, fala, pode falar. Vai, encarna o Jacão. Você é a vergonha da professora. E ele tá combinando com o limão siciliano. Pelo que eu sei, todo bebê faz careta com limão. O Gael tá sendo diferente, acho que ele vai gostar de uma limonada, hein? Acho que ele vai gostar de uma coisinha ácida. Né? Claudio, deixa eu fazer um suquinho e espremer aqui. Pronto. Olha, gostou de limão? Bom? Mãe, 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 mãe. Mamãe aperta aqui pra fazer um suquinho pra ver se... Olha, ele adorou. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Matê. Olha lá, Matê. Olha lá, Matê. Ele adorou. Gostou do limão? Nunca vi disso. Eu também não. Gostou do limão? Delícia? Deixa eu ver. Não. Azedo? Dá uma mordida. Uma assim, uma mordida no sumo. E por que ele tá curtindo? Esse é um gosto diferenciado, eu acho. Nossa. Deixa eu tentar dar um lado. Ele vai gostar daquela balinha azeda. Vai. Ó. Vou tentar dar uma espremida maior daqui no sumo pra ver se... Ó. Vamos ver agora. Ó. Agora ele fez um pouquinho... Um pouquinho azedo, né, meu filho? Gostei da experiência. Tudo bem. É. Eu achei mais azedo do que... Nossa, azedíssimo. Ele fez uma cara surpreendente. Ele gosta de azedo, eu acho. Gosta. É porque eu acho que eu como tanta balinha ácida que deve ser tudo pro leite. Bom, já provou doce, já provou azedo. Só falta salgada agora. Só falta comida salgada. Ih, quer mais limão, quer mais limão. Ó, ó. Que isso? Genial. Tirou o limão, ele fica puto. Primeiro bebê que gosta de um cítricozinho, hein. Bom, vamos passar a testa agora. Christian e família. Você que não garantiu seu ingresso ainda. Euficolouco.com.br Barra agenda. Tá aí na tela, você entra lá. Garante seu ingresso pra nossa peça. Estreia no final do mês agora. Lá em Campinas. Vai ter apresentação em São Paulo. Entra aí no link, vocês vão ver todas as cidades que estão disponíveis já pra garantir seu ingresso. Você pode ficar sem conhecer a família Figueira, então corre. É dois? Bora ensaiar? Bora ensaiar. Então bora passar texto. E mais tarde o nosso dia continua. Sabadão só começando. É dois. Partiu o show? Partiu. Partiu, partiu. Ó, quem veio assessorar o Gael aqui. Avó, abs. Vai ficar bem aí com a avó, abs? Tchau. O show das hoje começa só meia noite. Agora são nove e meia. A gente vai sair agora pra jantar com o Jetlag, com o pessoal do Jetlag, que é com quem a Zucanta. E depois do jantar a gente vai lá direto pra essa festa. É uma festa privada, né? Festa fechada. Sim. É o quê? Bar mitzvah. É um bar mitzvah? Bar mitzvah. É o quê, a galerinha de 13, 15 anos? 15, eu acho. Eu não sei, tá escrito lá no... No... O Jetlag 13 anos, mas eu não sei se o bar mitzvah faz com 13 anos. Bom, desculpem a minha ignorância no assunto, mas eu não sei se o bar mitzvah vai com 13 ou com 15. Vamos descobrir lá. Mas é uma festa fechada, o pai tá fazendo uma baita festa. Enfim. E o Jetlag vai ser uma das... Tô colocando três aqui, por isso que eu tô tremendo. Uma das atrações. Partiu? Eu vou de salto alto hoje. Salto alto? Tá preparado pra eu ficar maior que você? Você vai ficar maior que eu. Vou. Mas esse salto não é tão alto. Vou ficar um pouquinho maior só. Gosto. Gosta? Gosta. Eu não usei salto pra você. Ah, mas eu gosto. Você tá com salto alto, cabelo longo. Ai, ai, ai. Que perigo, hein? Deixa eu ver esse casal. Eu ganhei no gorro. Deixa eu aumentar aqui. O gorro pra gente ficar na mesma altura. Assim, ó. Sabe o que você tem que fazer? Pronto. Postura. Porque você viu hoje que você saiu no gossip do dia com a barriga. É, mas o que os portais tem que ficar me tirando foto minha assim e eu ver? Saiu assim, ó. Mas é porque eu tava na posição de relaxamento. Já te falei. Parece que não alguém tá arrumando assim. Com o gorro pra cima? É que eu tô igualando as alturas. Bom, bora bater um chapinha e partir o show. Que hoje a noite tá só começando. Tá bem? Vem comigo. Tá com o quê? Tá bem do gatinho. Do gatinho, é. Eu te daria uns beijos. Te daria uns beijos? Então. Que que é isso aí que vocês trouxeram pra mim? Que que é isso? É um becker? Nossa. Olha, olha. Uau. Diferenciado. Bom? Viu? Bom, hein? Coisa louca isso aqui. Falou que era loucura. É louco mesmo. Delícia? Eu quero dar uma picada nisso. Eu quero dar uma picada nisso. Eu quero dar uma picada também. Tudo bom, mas não é. Mas a coisa só é melhor. Olha o outro drink da mesa. Que que é esse? Que que é aquilo ali, Ti? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É tudo com fumaça. Essa é a mesa do Bob Marley. Olha, é mais fumacinha. Uau. Nossa, olha. Uau. Ô, Jayce, é o restaurante que eu mais vi fumaça na minha vida. Você não foi na casa. São vieiras? Vieiras. Vieiras com mel? Vieiras reforçando que é a mesa do Bob Marley. Cara, o mais louco é que eu detesto vieiras. Isso aqui é sensacional. É deliciosa. É muito louco. Vale experimentar? A filiada é da Globo do Brasil, né? E o dono ficou me arromba tendo valores. Bom? Você achou? Nossa. Absurdo. Bom, né? Absurdo. Eu não gosto de vieiras. É vieiras. É, vieiras. Absurdo. Absurdo. Uma das melhores coisas que comi na minha vida. Atum com abacate, meu velho. Não é só um atum com abacate, você comece. Uau, drink. É diferente. Aprovado? Nosso. O que é isso aí? O que é isso aí? Rodine. Rodine. Nosso. Tinha um algodão doce aqui que sumiu. Qual que é o nome desse? Rodine. Rodine. O que vai nele? Whisky americano, espumante e vermute. Uau. O que é isso, hein? Algodão doce de Campari. Algodão doce do quê? Algodão doce feito com Campari. Com Campari? Uau. Isso aqui é muito bom, muito bom. Muito bom? Nossa, é delicioso. Muito obrigado. Coruja. Presença vive de Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. A nossa. Vamos gravar o seu filme. Justina Alva. Justina Alva de Andrade. Gostei, gostei. Você viu que ela fez o cabelinho comprido agora, né? É, o cabelinho comprido. Do nada surgiu um cabelo comprido. É. Entendi nada. E o nosso camarim ali, ó. Que legal, ó. Gostei, gostei. Aí você vê, ó. Quando a gente não tá, a galera quer tirar foto com a gente pra não perder a viagem, ó. Tira foto com o banner. É, fica, mas tá muito real, ó. Justo, justo. Hoje é o quê? É um bar mitzvah? J. Bar mitzvah, J? Bar mitzvah. Já tocou num bar mitzvah? Já. Certo já, né? Já? Já. Bar mitzvah é o quê? 15 ou 13 anos de idade? 13 anos de idade. 13? Eu tava nesse impasse com a Azul. Acho que é quando a criança atinge a maioridade. Com 13. Pra isso, né? Puta, eu queria, hein? Com 12 bar mitzvah? Pro menino. E pra menina? Não, não. Pra menina não tem bar mitzvah? Pra menina 12 e pro menino 13. Ah. A menina atinge com 12 e o menino com 13. Eu não sei, infelizmente. É, eu sou leigo também. Vocês tão falando é lei. O que vocês falaram é... Na verdade eu tô mentindo. E aí... Pilão, qual que é a realidade? É assim, ó. Google. O Google não falou isso. Vai entrar uma tela do Google agora pra comprovar o que vocês falaram. Gente, você fez da fake news. Leva esse aqui, ó. Genivaldo. Marinho. 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 Todo mundo importa pra gente de você nesse momento. A cor azul, um simbolismo ideal, um infinito insumo. Ah, então... É assim, ó. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. Tá melhorando. Não vai cair, hein? Não vai cair, hein? Não vai cair, hein? Olha só. O que que você roubou do camarim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu roubei pra você, né? Pra mim? Eu roubei pra você uma Grey Goose. Nossa, roubou uma garrafa de Grey Goose. Roubei pra você esse gin que tá lacrado. Gin lacrado. Roubei Coca-Cola pra você que eu não bebo Coca-Cola. Coca-Cola. Roubei tônica pra você beber coxí. Coca-Cola. Você roubou tudo, camarim. A única coisa que eu roubei pra mim foi essa pera e essa maçã. Você roubou uma pera e uma maçã pra você? Roubei. E essa água que eu já tava tomando. Você fez a festa no camarim, hein? Eu sempre faço, né? Senhorita, não são três horas da manhã. Sabe que horas são? Mas, ó... Quatro e trinta e seis da manhã. Ah, não. Vamos dormir. Hum? Vamos dormir. Quer dormir? Quero. Tá pegando todos os seus roubos aí? Agora são quatro da manhã de domingo. Então, se você tá vendo esse vídeo agora é porque hoje é domingo. E você já pode deixar o quê? O seu like. É o quê? O seu like. Você pode deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho porque é vídeo novo. O quê, senhorita? Todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Cristian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. E esse vídeo que vocês estão vendo hoje... Não, tô vendo que eu não quero agora. Eu quero dormir. Ah, tô vendo. Eu vou capotar agora. Eu pensei no seguinte. Geralmente, eu gravo o vídeo, edito no dia e posto no dia. Agora, como são quatro e meia da manhã, se eu fosse editar o vídeo agora, o vídeo inteiro que eu comecei a gravar desde hoje de manhã até agora, eu ia ficar umas três, quatro horas no computador. Eu ia postar o vídeo agora são o quê? Quatro e eu ia postar o vídeo às oito da manhã. Então, eu vou dormir agora. Eu vou acordar umas oito, nove horas. Vou editar o vídeo e meio-dia, mais ou menos, vai estar no ar pra vocês. Hã? Fala baixo. Ih, me tesourou. É que tá na prova de lá de dentro, tá bem? Eu tô explicando pro público aqui. Fala baixo. Eu tô falando com o público aqui. E eu tô falando com o público aqui. O Gael não tá ouvindo, não. Ah, que que é isso? E até meio-dia, no máximo uma hora da tarde, tá no ar. Eu vou dormir agora, só pra dar uma descansada, repor as energias. Assim que eu acordar, eu edito o vídeo e solto pra vocês. Fechou? Eu só não tô postando o vídeo hoje, hoje, exatamente hoje, sábado, que já virou domingo. Porque eu tô muito cansado e até editar tudo e soltar vai tá muito tarde. Então, eu vou dormir agora, descansar e meio-dia eu solto pra vocês. Fechou? Beijo no coração. Espero que esse domingo esteja sendo incrível pra vocês. Eu sou o Cristian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. Um ótimo domingo pra vocês. Tamo junto. Falou, tchau e fui. Uau! Uau! Todo mundo pergunta, quando sai Floripa, quando sai Floripa, todo dia eu recebo um direct. Eu só recebo, quando sai Floripa e nude. Quando sai Floripa e nude. Todo dia eu recebo uma nude. Mas é um nude proveitoso, pelo menos? O Gabi vai ficar brava, né mano? O Gabi não tá nem ouvindo, olha lá. A Gabi que vasculha tudo. Ah, não. Tem os mamilos bonitos. Tem uns bumbum assim, redondinho. Bumbum durinho, durinho. Não sei, não peguei. Eu acho que elas podiam mandar mais um vídeo, porque aí a gente vê mais procura. Sobrou até palívio. Mamilos polêmicos. Mamilos. Mas eu queria dizer que a briga aqui é boa. Eu digo para mim não. Tchau.